Nem glomerulonefrite pós-estreptocócica, nem síndrome de Goodpesture. A causa mais comum de hematúria glomerular é a doença de Berger, também chamada de nefropatia por IGA ou alterações urinárias assintomáticas. A doença de Berger, também chamada de alterações urinárias assintomáticas, porque a gente vai ver que realmente muitas vezes ela é completamente assintomática, ela é a glomerulopatia primária mais comum, é a causa mais comum de hematúria de origem glomerular. Ela também é chamada de nefropatia por IGA, justamente porque em sua fisiopatologia a gente tem depósito de IGA no mesângio. Lembra que eu falei que ia ser importante a gente entender o que é o mesângio? É isso aí. É uma doença que afeta principalmente indivíduos jovens, a partir dos 10 até os 40 anos, principalmente do sexo masculino. E como que a doença de Berger vai se apresentar? A gente pode ter uma hematúria macroscópica intermitente, uma hematúria que vai e volta, que dura aí de 2 a 6 dias e melhora. Essa hematúria macroscópica geralmente tem um fator precipitante, que pode ser, por exemplo, uma infecção, uma faringo amigdalite, por exemplo, ou um exercício extenuante, que pode precipitar essa hematúria macroscópica, que vem, dura aí de 2 a 6 dias e depois melhora. Essa forma de apresentação tem um prognóstico bom a longo prazo, em termos de manutenção da função renal. A outra forma de apresentação, que vai pegar aí 40% dos doentes, mais ou menos, é a hematúria microscópica persistente. A gente tem uma hematúria que não é visível a olho nu, mas ela é persistente, ela está sempre presente. Geralmente vai ser acompanhada de uma proteinúria, uma proteinúria subnefrótica, e vai ter um prognóstico pior do que aqueles pacientes com uma hematúria macroscópica intermitente. A gente pode ter ainda 10% dos pacientes com uma síndrome nefrítica típica. E aí, olha só, a gente falou que a gente pode ter como fator precipitante uma infecção, por exemplo, uma faringo amigdalite. E como diferenciar da glomérulo nefrite pós-estreptocócica? A gente vai diferenciar de duas formas. Primeiro, pelo período de incubação. Muitas vezes essa doença de Bay vai vir junto com a infecção, e não depois, como a gente viu lá na glomérulo nefrite pós-estreptocócica. E além disso, a gente tem o complemento que é normal. Enquanto que lá na glomérulo nefrite pós-estreptocócica, a gente tem um complemento diminuído. No diagnóstico da doença de Berger, vamos lembrar, hematúria, hematúria que pode ser macro ou microscópica, complemento normal, IGA cérica alta. E a gente pode fazer uma biópsia cutânea e achar depósitos cutâneos de IGA, que é característico da doença de Berger. Um paciente com hematúria, complemento normal, IGA cérica alta e depósitos cutâneos de IGA é um paciente com uma alta probabilidade de ter doença de Berger. No entanto, eu só posso fechar o diagnóstico de certeza através da biópsia renal. No entanto, se o meu paciente tem só hematúria como manifestação, eu não preciso lançar a mão da biópsia. Eu vou fazer biópsia se ele tiver hematúria com proteinúria, se ele tiver uma síndrome nefrítica, né? Ou se ele estiver em insuficiência renal. A hematúria pura não é motivo para fazer biópsia. E aí o tratamento. Se o paciente tem somente hematúria, eu vou fazer simplesmente um acompanhamento ambulatorial. Se ele não tem nenhuma outra manifestação, eu não preciso lançar a mão de nenhum tipo de tratamento. No entanto, se ele tem proteinúria maior do que 1 grama, se ele tem hipertensão, aí eu tenho que usar um medicamento. Eu vou usar o IECA, um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Por quê? Os IECA servem para diminuir a proteinúria e controlar a hipertensão. Eles fazem isso relaxando a arteríola eferente. Com isso, você tem uma diminuição da pressão no capilar glomerular e uma redução da pressão de filtração do glomelo. E isso vai acabar levando a uma redução da proteinúria. Agora, se o paciente já tem uma retenção azotêmica, presença de crescentes glomerulares, levando a pensar numa doença mais séria, uma doença mais grave, aí além do IECA, eu vou usar corticoterapia, ciclofosfamida, plasmaférise, como a gente falou, lá na glomerulonefrite, rapidamente progressiva. E aí no prognóstico da nefropatia por IECA, a gente vai ter uma pequena parcela dos pacientes que vão ter remissão completa da doença. Ou seja, depois de um tempo, não vão ter mais manifestação nenhuma. No entanto, mais da metade dos pacientes, cerca de 60% deles, vão ter a doença persistente, mas de forma benigna. Ou seja, vão continuar tendo hematúria, não vão se curar, mas também não vão ter perda de função renal a longo prazo. No entanto, cerca de um terço dos pacientes podem ter uma perda de função renal aí após 20 anos de doença, tendo até que chegar a fazer diálise, fazer terapia de substituição renal. E da mesma forma que uma pequena parcela dos pacientes vão ter remissão completa da doença, uma outra pequena parcela vão ter uma doença catastrófica, vão evoluir para uma glomerulonefrite rapidamente progressiva com azotemia, com a presença de crescentes glomerulares. Com isso, a gente termina o nosso estudo da síndrome nefrítica, suas manifestações, e os principais exemplos de doenças que cursam com síndrome nefrítica. Na próxima semana, a gente vai continuar falando sobre glomerulopatias, mas aí a gente fala sobre a síndrome nefrótica. você sabe diferenciar uma da outra? É muito fácil. E a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá.